Música Pessoal, muita gente pergunta por que a gente tem que subir lá de longe para ajudar o sertanejo com água, leite, doações várias porque acontece aqui o que acontece também nas vizinhanças de todo lugar Lá atrás, você está vendo umas caselas brancas São poços, são poços perfurados para alimentar aquela região, aquela pecuária é de um agropecuarista da região Entretanto o infeliz não deixa que nenhum sertanejo se aproxime para pegar água ali nem para matar sua própria sede da sua casa Se aproximar, ele chuta os baldes, ele sai de lá e chuta os baldes Então, você que decide o que você faz com as coisas que lhe pertencem com a sua propriedade, ele tem todo o direito de fazer isso a propriedade é dele Ele só decidiu que sempre que ele puder dispor do que é dele para o próximo ele vai chutar o balde Eu queria que você só com isso tirasse as lições importantes para a sua vida e não chutasse o balde Mas daquilo que Deus lhe deu e permitiu ter por força do seu trabalho, da sua saúde ou de sua herança você compartilhe e divida que esse exemplo sirva para você porque foi por conta da negação dele que a gente se organizou e hoje a vizinhança dele cedeu o terreno a partir do qual a SOS Religar está construindo a horta o kibbutz e os poços para que ninguém chute mais o balde de ninguém